Também se divinações Isso é o bode, o batidão Veja ele, opa Pesquisa lá no Youtube Hits Produções Mas que novinho Agora não, agora não Ah, pede só com o bagulho direito, né cachorro Agora Mas que novinha Cabulosa Encontrei na social Arrachei ela lá pra casa E foi fora do normal Mas na hora A Gabi perguntou O que aconteceu Cadê a camisinha? Eu não acredito, tu esqueceu E aí, cadê a camisinha? Caralho, esqueci a camisinha Ah, mas não dá em nada Ah, então vai dar bom Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo Foge no pelo Foge no pelo Foge que foge que foge no pelo Foge no pelo Foge no pelo Foge que foge que foge no pelo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo, caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo, foge no pelo, foge no pelo Pode que, pode que, pode no pelo Foge no pelo, foge no pelo, foge que, foge que, foge no pelo Jair Jair Iapa Pesquisa lá no Rio de Chume, caralho DJ Pedrinho Fudeu, DJ Pedrinho Isso é o boy do batidão Rides Produções Mas que novinha Agora não, agora não Rápido, só que o bagulho direito, né cachorro Agora Mas que novinha, cabulosa, encontrei na social Arrassei ela lá pra casa e foi fora do normal Mas na hora a H me perguntou o que aconteceu Cadê a camisinha? Eu não acredito, tu esqueceu E aí, cadê a camisinha? Caralho, esqueci a camisinha Ah, mas não dá em nada Ah, então vai dar bom, viu Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, ela foge no pelo Foge no pelo Fode que foge que foge no pelo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Ela foge no pelo Fode que foge que foge no pelo Foge que foge no pelo Pesquisa lá no YouTube, caralho DJ Pedrinho O Deus, DJ Pedrinho Isso é o boy do batidão